Boa noite, aqui é o João Carlos Santos, para mais um vídeo para os meus colegas do Facebook, meus colegas do WhatsApp e outras pessoas aí, os internatos, que possam ver o meu canal no YouTube e na minha página Aprender de Naturidade. Bem, nunca é tarde para nós aprendermos, nós podemos aprender a limitar água, podemos aprender a trabalhar direito e podemos aprender a ganhar um dinheirinho extra. Bem, eu observo aqui o pé desse carro, como ele está sujo, observo o vidro, faz um bom tempo que ele não recebe nenhuma higienização e nós imaginamos então que vamos gastar bastante água para lavar esse carro, mas felizmente não vamos gastar nem uma gota de água para deixar esse carro limpinho e pronto para uso. Observe como esse carro ficou após uma limpeza a seco. Veja, o mesmo carro, a mesma imagem na tela, na placa de produto de funcionar, veja como que o vidro está limpo, transparente, diferente daquela situação que nós vimos anteriormente. Veja, o antes, vejamos agora aí o depois. Isso foi feito com o quê? Com um produto para limpeza a seco, um produto que está acessível, não é caro e fácil de usar, não é tóxico, não prejudica a natureza, não agride o ambiente, não é perigoso para os animais, não é perigoso para as crianças e você poderá acessar o nosso canal, poderá deixar essa informação, se quiser saber detalhes de como você pode adquirir esse produto para o seu uso pessoal ou para trabalhar ou até mesmo revender. Veja aí o carro, o antes e o depois, nós temos aqui, observa que é o mesmo estacionamento, nós temos aqui dois carros que estão aqui na primeira foto e eles estão aqui depois na mesma foto. Só mudou alguns carros aqui que é aqui no estacionamento rotativo e eles tiveram que sair, mas observa aí o antes e o depois. Como que é fácil enxergar, ver através do vídeo depois que ele está limpo e passado com esse produto, o V30. O V30 vem nessas três embalagens, veja aí, 250 ml, 1,5 litro e um galão de 5 litros ou mais. Então tá aí, você pode aproveitar, conhecer e veja, sem usar nenhuma gosto d'água. Então aproveite e conheça o V30.